Todos os dias, inspeção. Começa a entender como é que a pele funciona. Define a fase que tá pra você poder selecionar o produto que você vai usar. Ou componente. Eu gosto de testar componente porque eu acho mais barato. Então eu acho interessante tu começar pelo chazinho, pelo oleozinho, pela essência. Alguma coisa que seja mais em conta do que investir num produto. Porque às vezes os produtos, eles vêm com muitos componentes juntos. Todos naturais, mas às vezes ele tem alergia a um que tá lá dentro. Até sendo natural, dá esses B.O. Então, às vezes, testa primeiro o individual e depois tu faz o teste com o produto. Ajusta a frequência. O teste deu certo, você analisou o seu resultado. Eu defini, né? Eu defini se vai ser banho, eu defini se vai ser spray, eu defini se vai ser pé de luva. Eu defini o que eu vou fazer. Testei, olhei como é que foi o resultado. Foi bom. O resultado foi bom, eu ajusto a frequência. Quanto tempo eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Não, Thaís, não mudou nada. Se não mudou nada, lembra, não piorou. Isso é importante. Porque se não piorou, tu precisa de mais tempo. Porque a gente tá trabalhando com natural. Tu não tá fazendo mais. Esquece o imediatismo da medicação, porque isso te deixa ansiosa. Então, tu tem que trabalhar muito aqui. Porque se não for você, quem é que vai fazer? Um tutor classe A, tu não tem noção do quanto que ele é equilibrado. Até no desequilíbrio, não. Mas eu tenho que manter o foco, a consistência, a paciência, porque é assim mesmo. Então, é manter o foco, é manter o equilíbrio. Trabalha um pouquinho, porque faz parte do processo. Tu tá te adaptando a um novo jeito de pensar.